Fala meus queridos, hoje é dia de falar aqui do nosso naninho Nosso naninho hoje está completando 25 dias de montado e muitas algas A gente já está naquele período do aquário aqui Onde a gente está tendo aquele surto de algas, né? Surto de algas inicial Estou com muita alga marrom e tem algumas filamentosas também Olha aí Então a gente está tendo esse baita surto de algas Nesse momento inicial Aqui do aquário eu estou vendo que tem uma alga ou outra aqui bem indesejável Mas enfim, vamos mantendo o controle delas inicialmente com a manutenção Eu não quero entrar em detalhes dessas outras algas mais indesejáveis Que a gente chama de derbeze biopsi Que são horrorosas, eu odeio essas algas Eu quero falar mais da alga marrom Que são as famosas diatomáceas E as algas filamentosas que estão aparecendo aqui agora nesse início de aquário Como eu falei, o aquário hoje está completando 25 dias de vida Eu fiz até hoje uma quantidade aí, acho que foram umas 4 ou 5 TPAs Não me falha um pouco a memória agora, mas foi mais ou menos isso daí Na primeira semana eu fiz uma quantidade maior, né? Eu estava fazendo TPA dia sim, dia não praticamente Por conta de que eu já adicionei os peixes no primeiro dia que eu montei esse aquário Porque tudo que eu tenho aqui dentro desse aquário foi da desmontagem do meu outro aquário marinho Que eu tenho um boio de 50 por 50, pra quem não acompanhava, né? Ele ainda está até lá dentro de casa Eu desmontei esse boio e passei todo mundo aqui pra esse aquário Eu clorei, eu zerei todas as rochas Todas essas rochas aqui eu já tinha, eu usava nesse boio E aí eu acabei clorando todas as rochas Porque eu estava com muita alga derbezes e algumas briopsi também nessa rocha E mesmo clorando eu já percebi que eu não consegui eliminar todas as algas Mas como eu falei, eu vou deixar as derbezes e briopsi pra outro vídeo Pra outro vídeo, beleza? Então, esse início de aquário com muita alga, como vocês podem ver aqui Filamentosa, muita alga marrom Olha aqui o vidro lateral, ó Ele está praticamente todo tomado por alga O vidro frontal ele também estava com bastante Só que eu limpei, que eu uso aqui um limpador magnético E eu faço a limpeza rapidinho Dessas algas que ficam aqui no vidro frontal Pra poder filmar aqui pra vocês Na lateral a gente também consegue ver bastante alga Tá vendo? Tomando praticamente todo o vidro E a água em si do aquário está um pouco turva Inicialmente, água turva é normal também Mas não tão turva, né? Não é aquela água completamente leitosa No caso aqui o meu Está turva, mas também não está aquela turva de você ficar desesperado, né? Aquela turva de quase leitosa água De não conseguir ver quase nada dentro do aquário Aí sim é de se preocupar Mas do jeito que está aqui é aceitado Essas algas marrões, essas filamentosas, como eu estava falando São completamente normais no início Porque o aquário ainda está formando a sua colônia de bactéria Ainda está estabelecendo a biota A vida, a microvida aí dentro do aquário Então esse descontrole inicial aí Dessas algas é completamente normal A gente vai ter um nível de fosfato mais alto A gente vai ter um nível de nitrato também mais alto A gente vai ter um silicato normalmente A gente acaba tendo um silicato mais alto Principalmente para quem está montando o aquário Porque na rocha, no substrato Às vezes vem um resíduo ali Um restinho de silicato Que a gente às vezes acaba não lavando também Mas mesmo lavando acaba restando ali Um resíduo de silicato A única diferença entre você lavar ou não lavar É que você lavando você vai tirar um pouco aí Desse excesso de silicato E também dependendo da água que você vai utilizar Para lavar as rochas do substrato Porque na água da torneira a gente também tem sílica Então a alga de atomácia Para ela formar, vamos dizer assim, a sua carapaça A sua carapaça em si, ela é formada por sílica Então por isso que a gente tem inicialmente Principalmente um surto de alga marrom No aquário E aí a gente tem esse estado aqui Elas se reproduzem com muita facilidade E rápido Eu limpei esse aquário aqui Eu limpei os vidros E o esquimento de superfície também Deve ter uns dois dias É dois dias Tem dois dias que eu limpei E olha só como é que tá Olha aí Eu escovei, tava zero bala Tava cinza, bonitinho E olha aí como é que já tá Depois de dois dias O vidro também Quando eu limpei o esquimento de superfície Eu limpei os vidros E já estão completamente tomados aí Praticamente, né Por essas algas marrons Então não se desespere Não se desespere, né Mas a gente consegue tomar algumas atitudes Pra gente poder controlar essas algas marrons Inicialmente o que a gente costuma fazer É adicionar os famosos A famosa equipe de limpeza Paguro, turbosneio, astreia Aqui nós temos um mini paguro Que tá aqui, inclusive Tá até comendo as alguinhas Aqui embaixo tem mais outro mini paguro Eu adicionei nesse aquário aqui Esse é um aquário de 64 litros, né E eu adicionei 20 mini paguros E 9 turbosneio Na verdade eu tinha até um aqui dentro Ou seja, tem 21 mini paguros aqui dentro E 9 turbosneio Turbosneio, pra quem não sabe São esses caras aqui, ó Tem aqui Tem mais aqui pra cima Tem aqui Tem uma galera Tem alguns turbos aqui dentro Desse aquário Que ajudam, né A comer também Essas algas Principalmente as algas Que ficam aderidas aqui Aos vidros E assim, não vai parecer Que tem 20 mini paguros, né Porque a maioria deles Já foram lá pra trás do aquário Mas tem bastante mini paguros Só que a quantidade que eu coloquei Não tá sendo suficiente Pra controlar Essas algas Nesse início Ou seja Eu teria que adicionar Mais mini paguros Eu acho vantagem Adicionar mini paguros Porque além deles comerem as algas Eles acabam comendo Restos de rações, né Que ficam Em alguns lugares do aquário Onde um camarão não chega Onde um palhacinho não chega E eles chegam Né Então Eu sempre acho muito interessante A gente ter Mini paguros aí dentro do aquário Pra que eles possam Consumir também Esses restos de rações Que ficam Entre as rochas aí Em alguns lugares Onde os outros animais Não chegam Um animal também muito bom Pra ajudar nesse consumo De algas, né E até de restos de rações Como eu tava falando É o ouriço, né Principalmente Acho que é Aquele multicolor Que o pessoal vende Agora eu não lembro Se é toché do nome Enfim É um ouriço pequeno Que normalmente o pessoal Utiliza em aquários nanos Diferente do longospine Que fica muito grande Um ouriço desse menor Esses multicolores aí Da vida A gente consegue ter Tranquilamente Num aquário nano Como esse daqui Eles também vão ajudar No controle das algas Mas de fato Os mais eficientes São os mini paguros Paguro pata amarela Tem os turbos negros Como eu mostrei aqui pra vocês As astreias Tem os mitrax também Os mitrax ajudam também No controle de algas E os mitrax Além de comer Essas algas Que a gente tá vendo aqui Eles consomem também Aquelas famosas algas bolhas, né Pra quem não sabe Vou ter deixado Passando aí na tela Pra vocês Que são Algas Mas em formato de bolhas É isso mesmo É algo em formato de bolha Que nenhum outro animal come Pelo menos que eu saiba, né E os mitrax vão lá E comem Essas algas bolhas Essas algas bolhas Normalmente às vezes Elas vêm aderidas À base de coral E às vezes A gente acaba não vendo Uma alguinha muito pequenininha Ela passa batida Mesmo fazendo desinfecção Com o dip E ela vai se proliferando No nosso aquário Sem a gente perceber Normalmente é assim Que elas chegam As principais formas De a gente se livrar Dessas algas É colocando O que a gente chama De predadores, né Não seria predador O nome certo Mas todo mundo chama De predador, né São peixes que consomem Peixes invertebrados Consomem algas Tem alguns peixes Como os tangues Também Yellow tang, fox face Por exemplo Eles comem muitas algas A gente tem O low mover Que é o rock algai Que chamam, né Um blênio Que ele também come Bastante alga Então colocar esses peixes Que consomem as algas Esses invertebrados Também Vai ajudar bastante Copépodes Também ajudam muito, né Os rotíferos copépodes Eles consomem Esporos de algas Algas, né Para poder se manter ali Manter a colônia, né De microvida Dentro do aquário Então eles também vão ajudar Nesse caso aqui De algas marrons Flamentosos Enfim, a controlar, né Na verdade As algas Nos nossos aquários Esse início de aquário, galera Não tem muito o que fazer Eu desconheço até aquário Que inicialmente Não teve surto de alga Nenhum surto de alga O que a gente tem que fazer É manter essas algas controladas E a gente mantém Essas algas controladas Principalmente com manutenção E nada Assim É claro que É muito difícil De a gente conseguir Erradicar Todas as algas Só com a manutenção Só com a remoção manual Eu uso uma escovinha Vou até pegar aqui Para mostrar para vocês É uma escovinha de dente mesmo Que eu comprei aí Só para usar no aquário Está até ainda com Que eu nem limpei Está até com os esporos de alga Que eu estava Removendo aqui Desse aquário Essa escovinha Eu uso para escovar As rochas Essas algas aqui Elas saem com muita facilidade Tanto a filamentosa Quanto a alga marrom Eu nem preciso Forçar muito a escovação Se você está precisando Forçar muito a escovação Para remover A alga Já estranha Que é provável Que não seja Nenhuma dessas algas Que eu estou falando Aqui no vídeo Pode ser que seja De repente uma Derbese Uma briópsia da vida Que é chata E nenhum animal come Porque ela libera Tipo uma Uma toxina Assim Que não é palatável Ou seja A alga é tão ruim Que ninguém quer comer Então se está Mais difícil De retirar Já procura Saber aí Sobre tratamento De derbese E briópsia Normalmente a gente faz Com fluconazol No final das contas Vocês não podem Negligenciar a manutenção Do aquário de vocês Para vocês verem Eu vou fazer uma outra Manutenção hoje aqui Mas tem dois dias Cara Que eu limpei Que eu escovei Esse aquário aqui E removi Essas algas Mais aparentes Aqui que a gente está vendo E elas já voltaram A tomar todo aquário Então Esse início Não tem muito segredo É trabalho duro É você aí Pegar a escovinha Escovar Fazer TPA Remover ali Os focos Os esporos ali Os focos de alga Com a mangueirinha Na hora de você tirar Remover a água do aquário Do substrato também Que às vezes Acaba aderindo aqui Ao substrato Para você deixar O substrato branquinho Nesse início É uma guerra Contra esse surto De algas inicial Aqui que vocês estão vendo Então Não tem muito o que fazer É adicionar Equipe de limpeza Igual eu falei Mini Paguros e Turbisneios São os meus preferidos São baratos também Normalmente a gente Leva em consideração Um para cada Cinco litros de água Assim Isso é só para você Ter uma base Mas pode ser que Um para cada Cinco litros de água Igual no meu caso aqui Eu botei vinte Ou seja Na verdade Trinta no total Se for contar Turbo e Mini Paguro Tem trinta no total Então eu meio que Coloquei uma quantidade Bem superior Do que eu deveria Se fosse levar em consideração Essa regrinha De cinco para cada De um para cada Cinco litros Então se você está Com um surto Assim vamos dizer Igual o meu Pode adicionar mais Já adicionaria aí Um para cada Dois litros e meio Um para cada Dois litros de água Entendeu É para poder dar Conta aí legal Desse surto inicial De algas que vai dar No seu aquário Tem utilizado um produto A base de bactéria Também para poder Acelerar Essa estabilidade Acelerar esse processo De maturação Vamos dizer assim Do aquário Para me ajudar Nessa caminhada Eu uso esse daqui Delta Fish Que é nacional Ele é hiper concentrado Tem muita bactéria Aqui dentro Tanto bactérias Nitrificantes Quanto bactérias Biodegradadoras Tem mais algumas Outras coisinhas Aqui dentro Aqui que agora Se eu for parar Para ler aqui O vídeo vai até Ficar muito grande Só aqui nos ingredientes Ele já mostra Bactérias láticas Leveduras Bactérias fotossintéticas E bactérias Nitrificantes E desnitrificantes Então assim Tem uma quantidade Bem grande De fato tem mesmo Funciona Mas utilize sempre Na dosagem Recomendada pelo fabricante Não super dose Esse produto aqui Porque você pode ter Problemas No seu aquário É um produto Mega concentrado Tem muita bactéria Aqui dentro E você pode dar Um boom de bactérias No seu aquário Que não vai ser legal Você pode até perder Peixe por conta disso Então dose De acordo com a quantidade Que o fabricante Recomenda Aqui vem escrito A forma de você dosar No início do aquário Primeiro dia 3, 5, 7 Depois a cada 30 dias Ou então você também Pode utilizar A cada TPA Que você faz no teu aquário Que é o que eu faço aqui 15 ml para cada 100 litros É o que eu uso Esse aquário aqui Eu levo em consideração 50 litros Ele tem 64 Mas aí Dá desconto Aqui Desconto Não fica cheio até a boca Desconto de rocha Substrato Eu levo em consideração 50 litros Então estou usando 7 ml e meio Nesse aquário Aqui E eu estou percebendo Que está me ajudando De alguma forma Aqui é o teste de nitrito Para quem acompanhou Lá para o Instagram Viu que Estava mais alto Inicialmente O nitrito já está bem mais controlado Está um pouquinho rosa ainda Acho que pelo vídeo Não vai dar para perceber direito Mas está um pouquinho rosa Mas porra Bem menos do que tinha antes Não vai dar para ver direito agora Aqui pelo chão No preto aqui Dá para ver melhor Olha aí Que beleza E aqui Tem o de nitrato O nitrato Ele está um pouquinho alto Mas também não é nada absurdo Para um aquário Que não tem skimmer Digamos que está controlado Para um aquário Recém montado Em um aquário Que não tem skimmer Está aceitável Essa quantidade aqui De nitrato Outro produto Que me ajudou Nesse início Foi o Zenac Que é um antioxidante Ele ajuda Vamos ver aqui Onde está escrito aqui Remove amônia instantaneamente Ele ajuda Ali na prevenção Está aqui Dissendo bactéria Ele ajuda A remover A amônia De forma exumida Ele tem função Semelhante A da zeolita E também Do carvão ativado Você pega Todas as funções De zeolita E todas as funções De carvão ativado Eu iria resumir No Zenac Além dele também limpar Fazer uma limpeza No sistema digestivo Dos animais Ele se liga A substâncias tóxicas Que acabam Ficando No organismo Do animal Às vezes o animal Passou por uma quarentena Alguma medicação Sobrou ali Algum resíduo De medicamento No sistema Do animal Você adicionando o Zenac O Zenac Ele vai passar Pelo sistema digestivo Do animal E vai se ligar Vamos dizer assim A essas substâncias tóxicas Ele não dissolve na água Ele depois De você utilizar Ele vai parar Na tua mídia mecânica Então você Depois de utilizar 24 horas depois Eu recomendo normalmente Trocar lá O seu perlon Ou a esponja Ou o shark bag Seja lá o que você Use no seu aquário Então o Zenac Ele me ajudou bastante Nesse início aqui A ter esse controle Principalmente Dos níveis de amônia Porque como eu falei Galera Esse aquário aqui Eu tive que remontar Meio que as pressas Aqui Eu fiz como se fosse Uma mudança E toda mudança O aquário sofre Para caramba Sofre um distúrbio enorme E eu ainda zerei As rochas aqui Que nas rochas A gente acumula Uma quantidade de bactérias Absurda Acabei clorando Todas as rochas O substrato também Então O aquário Praticamente do zero Aquário completamente do zero E aí eu precisei utilizar Desse produto aqui Que me ajudaram inicialmente Que foi justamente O Zenac E o Delta Fish Para poder Repor Essa colônia de bactérias E acelerar esse processo De maturação Do aquário A ideia é sempre Tentar dar um up Uma ajuda Nessa parte Da biota Do aquário Da microvida Das bactérias Para que O aquário Ele possa se estabilizar O mais rápido possível E a gente Passe o quanto antes Por esse surto De algas aqui Que dá Por isso que eu acabei Me estendendo E falando sobre A questão um pouco Da ciclagem Também desse aquário Porque tem tudo a ver A ciclagem de nutrientes E também As algas Elas estão Completamente ligadas Então A gente não tem A gente não tem o consumo Ideal aqui Dos compostos nitrogenados De fosfato Está tudo em desequilíbrio Ainda Então esses produtos Eles nos ajudam A acelerar Esse processo De maturação Do nosso sistema A formação Dessa biota Do aquário Para o pessoal Mais ansioso A gente até consegue Se livrar Dessas algas Com algecida Eu não Não gosto muito Não de usar Tá Mas tem Alguns algecidas Por exemplo O da API Que é o Algaifix Ele funciona bem Ele é caro Tá É difícil de achar Inclusive Normalmente a gente Só acha pelo mercado livre Mas é um É um algecida Muito bom Funciona muito bem Tem o fluconazol Também O fluconazol A gente usa 9 miligramas Para cada litro No aquário Como esse daqui Eu já fiz os cálculos Eu ia usar Em torno de 520 miligramas De fluconazol E é uma dose única A gente Pega Por exemplo Nesse aquário aqui 520 miligramas Eu pego os 520 miligramas De fluconazol Dissolvo na água Jogo aí no aquário Aumento a oxigenação Se tiver skimmer Carvão ativado E purigem Tem que tirar o copo Do skimmer Deixar só o skimmer Oxigenando Tem que remover Carvão ativado Remover o purigem Também E vai deixar o fluconazol Em dose única Você não vai precisar Repor esse fluconazol Vai deixar o fluconazol Agindo no teu aquário Por 15 dias Sem fazer TPA Só fazer a reposição De água evaporada Ali Depois desses 15 dias Você faz uma TPA De 20 a 30% No teu aquário E não coloca Novamente o fluconazol No caso O fluconazol 9 miligramas Para cada litro Dose única Durante 15 dias Depois de 15 dias Faz uma TPA De 20 a 30% E se deu jeito Beleza Se não deu Dá um intervalozinho Continua fazendo a TPA Ali semanal E depois de mais 15 dias Você volta a fazer A aplicação aí no aquário Para não ter uma Dosagem atrás da outra De fluconazol Porque querendo ou não Por mais que ele seja Tranquilo assim Para os animais Acaba afetando De alguma forma Eu percebo Que os corais Sentem um pouco Igual um aquário plantado Também se utiliza Fluconazol As plantas sentem bastante A utilização do fluconazol Mas Eu recomendo Dar um intervalo De uma semana Para poder fazer Outra dosagem De fluconazol Acabei que não ia falar Sobre o fluconazol Nesse vídeo Mas acabei falando Para a galera Que é mais ansiosa E o fluconazol É um remédio barato Bem baratinho Você consegue comprar O fluconazol Ou não precisa de receita Pelo menos onde eu compro Nunca pediu E vai dar conta Tranquilamente Do seu aquário Outra coisa importante Falar sobre surto de algas É a temperatura Normalmente Experiência minha aqui Quando a temperatura Está mais alta Eu percebo que Parece que acelera O metabolismo das algas E elas se proliferam Com maior facilidade E maior rapidez também Então Aquários com temperaturas altas A tendência é que A gente tenha mais problemas Com as algas Então procure manter A temperatura do teu aquário Mais baixa possível Atualmente Está tão frio aqui no Rio Então estou nem tendo Dificuldade Inclusive estou tendo Que usar o termostato Estou conseguindo manter A temperatura aqui Em 27 graus De boa Foi uma opção minha Então eu poderia até manter Em 26 por exemplo Eu já fiz isso aqui Só que estava evaporando Muita água Porque eu uso cooler aqui Eu não uso chiller Olha lá O cooler lá atrás E estava evaporando Muita água Por isso que eu decidi Aumentar um pouco A temperatura Para evaporar menos água Que eu estou fazendo Ainda E por enquanto Eu estou fazendo Reposição manual Aqui da água evaporada Outra parada Também importante Nesse período Não aumenta A potência da iluminação Ou não troca Também a luminária A gente às vezes Acaba trocando inicialmente A luminária Não é interessante Porque a gente pode Incentivar também A maior proliferação Das algas Procura ter um Falto período reduzido Normalmente é 6, 8 horas Tem um falto período De 4 horas diárias Por exemplo Seus corais não vão Ir de americanas Por causa disso É claro Isso vai depender De vários fatores Mas na maioria das vezes Não vão Se você tem controle Da potência da luminária Normalmente Procure deixá-la ali Fraquinha inicialmente Com esse surto de algas E só depois Que você se livrar Das algas Aí sim Vai aumentando Gradativamente E lembrando Gradativamente Para justamente Voltar a ter problemas Com algas Porque independente Se você tem o aquário Estabilizado ou não Quando a gente aumenta A potência da luminária Normalmente a gente tem Um pequeno surto de algas Ali no aquário Ou então dependendo Da potência Pode ser até um grande Surto de algas Eu troco a luminária Aqui nova Para trocar Só que eu não troquei ainda Justamente porque eu sei Que essa outra luminária É mais forte E ela vai É provável Que ela vai colaborar Para a maior proliferação Das algas Então vou esperar um pouco Dar esse recuo Normalmente No terceiro mês De aquário montado As algas marrons Já foram embora Normalmente Mas pode ser Que ela vá persistir Por algum tempo Tomando essas precauções Que eu falei Durante o vídeo Fazendo manutenção Com regularidade Usando uma equipe De limpeza Ou animais Que vão consumir algas Normalmente A gente consegue Ter um controle Muito maior Controlar nutrientes Também do aquário Isso inclui Para aquários Como o meu Aqui que eu não tenho Skimmer Não tenho um sample Traseiro Ou um sample tradicional O ideal é que eu faça TPA com uma frequência maior TPA aí toda semana Então é o que eu estou fazendo aqui Para controlar ao máximo Os nutrientes Então É isso Ainda mais nesse início De aquário É bem normal Disso acontecer Essa instabilidade De parâmetros Então Você utilizando Tudo que eu falei Basicamente no vídeo Já vai te ajudar Um pouco aí A controlar Essas algas Certo É o que eu faço Aqui Pode ser que tenha Algumas outras pessoas Que façam Algumas coisas diferentes Aí Que dão um resultado Melhor Mas é o que eu costumo Fazer aqui Essa receitinha aí De equipe de limpeza Manutenção com frequência E acelerador biológico Não necessariamente Um acelerador biológico Mais um condicionador De bactérias Vamos chamar assim Aquele produto ali Que você vai ter bactérias Presente nele ali Que vão te ajudar A estabilizar o mais rápido possível O teu aquário Como eu falei Essa questão das águas iniciais Também está muito relacionada Com a estabilidade Que é um aquário ainda cru É um aquário Que ainda está Meio que inóspito ali Para a vida de bactéria No caso Bem Tudo bem que esse daqui Já tem quase um mês Ou seja Ele já não está tão inóspito Assim não Mas quando você está Com o aquário zerado Montando ali Ele é inóspito É um ambiente Completamente estéreo ali Para você formar a vida O ideal é que a gente Utilize um blend De bactérias Para que a gente possa Acelerar esse processo De maturação Mas aí vai ter gente falando Antigamente a gente não usava Nada disso Galera Os tempos outros Hoje são outros Então eu uso a tecnologia Ao meu favor Eu uso os novos produtos Ao meu favor Se tem um produto Que vai acelerar esse processo Para mim De uma forma saudável também Eu vou usar esse produto Que é o que eu estou fazendo aqui Então eu Não sou dinossauro Tem uma galera aí Que é resistente A novidades aí no mercado Eu não sou Então Quando tem Eu mostrei o Delta Fish Mas tem vários outros Aí no mercado Eu tenho outro aqui Inclusive Eu tenho esse bacto Aqui da Colombo Que é muito bom Mas o bacto Ele tem Uma variedade De bactérias Menor Vamos dizer assim Do que o Delta Fish Como eu falei O Delta Fish Ele também É um biodigestor Que fala É um biodegradador Então por isso Que eu estou usando O Delta Fish Inicialmente aqui Mas o bacto Também é muito bom Esse bacto aqui Da Colombo Tem também Esse aqui Vou pegar outro Bactéria Feeder Isso aqui é alimento Para bactérias No caso É uma fonte de carbono Para você Reduzir níveis De nitrato E fosfato Do teu aquário Eu não estou utilizando No momento aqui Porque eu não estou vendo Essa necessidade de agora Eu estou Só o Delta Fish Já está me ajudando Para você ver Como é que eu tenho Um produto diferente Aqui 303 Da Baiozinho Esse daqui São aquelas Ampulas E muita bactéria Uma ampula Dessa aqui Ela Vamos dizer assim Trata um aquário De 100 a 1000 litros De água Então Ela é mega concentrada Também tem muita bactéria Aqui dentro Então assim Eu tenho vários produtos Aqui a base de bactérias Para eu aplicar Em determinadas Situações diferentes Aqui nos meus aquários Não falo só Em aquário marinho Não Eu tenho outros aquários Aqui em cima Tem um de ciclis africanos Tem mais outros aquários Lá para o outro lado Que no caso São outros aquários De água doce Dependendo do que Eu quero fazer No aquário Eu utilizo uma bactéria Diferente Porque Desses produtos aqui Eles possuem Sepas de bactérias Diferentes Ainda tem essa Enfim Não vou me estender Muito nesse assunto Não já falei para caramba Aqui Eu não quero complicar Mais a vida de vocês Até porque eu já falei Foi muita informação Aqui nesse vídeo Né galera Espero de alguma forma Ter ajudado vocês aí Nesse vídeo aqui Meio que uma mistura De vlog Com vídeo informativo Trazendo a atualização Do aquário aqui Do naninho Para vocês E também Trazendo uma solução Para um eventual problema Com as algas Eu queria mostrar Para vocês Mas agora eu não vou conseguir Que o nosso Camarão bailarino Que está ali no cantinho Só vai dar para ver As anteninhas dele ali Ele trocou De Exoesqueleto E o exoesqueleto Estava aqui em cima Mas só que eu já vi Que ele foi lá para trás Agora eu não vou conseguir Mostrar para vocês Às vezes dá aquele susto Que a gente acha Que o camarão Foi de americanas Só que não Ele só trocou o exoesqueleto Enfim A água ainda está turva Como eu falei Água marrom Em breve Isso aqui vai estar estabilizado Com certeza E eu vou trazendo Mais atualizações Aqui do nosso naninho De 64 litros E o que eu estou fazendo Para poder controlar Tudo isso aqui Talvez no próximo vídeo Eu trago para vocês A TPA Nesse naninho aqui Inclusive eu tenho que fazer A TPA hoje Vamos ver De repente eu gravo Valeu Então é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Tamo junto É nóis Fiquem todos com Deus E fui Fiquem todos com Deus